É isso que o Bruno falou, um pouco mais, um pouco mais, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Que grande é essa? É Flamengo, é Flamengo, é Flamengo, é o que é o que vai entrar em campo. Faça o primeiro a ser o respeito que eles têm por nós. Não tô falando de resultado, falando de atitude. Vamos construir, tira o peso do resultado, é construir a vitória, construir a vitória. Constrói com atitude, constrói com toda a puta no chão do que precisar e constrói jogando, rapaziada. Constrói com prazer, com alegria, é o diferencial que nós temos. É com alegria. E a alegria e a igualdade faz a diferença a partir do esforço, como o Bruno falou. O esforço ganhamos. Tem um Deus, alegria, um orgulho de vestir essa camisa. Jogar do lado de vocês, orgulho. Vamos mostrar esse orgulho lá fora. Tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.